Vitória importantíssima do Flamengo no Maracanã em cima do Grêmio E olha só o desespero do gremista Farid Eu já quero dedicar os créditos ao canal O Farid ficou decepcionado com a atuação do Grêmio Ficou muito puto da vida porque perdeu para o Flamengo novamente E rapaz, o Grêmio não ganha uma, mais uma do Flamengo, hein? Olha só o que aconteceu nessa live do Farid Eu já peço humildemente a tua inscrição, aquele teu like maroto E é claro que você ative o teu sininho de notificações Para vocês não perderem nada Cara, esse Farid é sensacional Olha só o que ele falou sobre essa partida Lateral para o time do Grêmio, já cobrado Tira Davi Luiz, rebote do Flamengo Lá vem contra-ataque do Flamengo Bola com o Lohan é perigo Ele vai pelo corredor empurrando para o Bruno Henrique Recebeu pela esquerda, se aproximou da área Bola com o Bruno Henrique, está na grande área Figa nele, bola para Luiz Araújo Vai batendo na trave direita Vem rebote, bate a bola na defesa do Grêmio Em cima do Kahneman, voltou para Léo Ortiz Léo Ortiz vai tentar o fundão E a bola vai se perdendo pela linha de fundo Evita a saída Reinaldo, porque seria do Flamengo Reinaldo entregando para JP Galvão Para Galdino, para Kahneman Que despacha da zona do perigo Cortou Davi Luiz de cabeça Ficou de graça a bola para o time do Grêmio Tenta jogada o Galdino A bola do time do Flamengo Tentava o JP Galvão Bola com Araújo Araújo para Davi Luiz Deu uma de lateral direita Atravessou para Gerson Vai para o gol Bateu Rastaninho Agarra Rafael Cabral Boa, bem colocado No centro do gol Goleirão do Grêmio Rafael Cabral foi seguro nessa jogada Quando o Flamengo agora tentou chegar Por duas ou três vezes no ataque Incluindo uma bola na trave Chutada de fora da área pelo Luiz Araújo Foram alguns perigos que o Grêmio sofreu Nesses últimos dois minutos de ataque do Flamengo Foi a chegada mais forte do Flamengo A bola na trave O Grêmio faz, repito Um bom jogo Um jogo equilibrado Mas tem que cuidar Não dá para dar brecha nenhuma Não se pode tentar respirar muito contra o Flamengo Tem que jogar no sufoco Falou Farid Germano Filho Te inscreve aqui no canal do Farid Dá o teu like Manda o teu superchat aqui para o canal Zero a zero Primeiro tempo do Maracanã Quarenta jogados Lateral cobrado pelo Reinaldo A bola está pelo meio campo Quem nomina é Dodi Para o time do Grêmio Apareceu para o jogo Dodi KT.O. Cada jogo é único Todo jogo é único Bola dominada pelo time do Grêmio Com Dodi Dodi pela esquerda Rolou para o Pedro João Pedro tem a bola Vem por dentro João Pedro Regulho para Rodrigo Eli Que da intermediária Volta a bola Rodrigo Eli Para o goleiro Rafael Cabral Zero a zero Maracanã 41 do primeiro tempo Lembrando que o Flamengo Já perdeu dois jogadores O Everton Cebolinha E o Igor Jesus Saíram lesionados Bola dominada por Franco Cristaldo Pode ser um bom ataque do Grêmio Se encaixar Quem sabe Bola para a J.P. Galvão Ele saiu do Bruno Só que a bola Ficou para Davi Luiz Que tira Tira na área do Flamengo Bola pela esquerda Vem embora o time do Flamengo Com Bruno Henrique Bruno Henrique Conduzindo pela ponta esquerda Travou a jogada Bruno Henrique Apertado pelo jogador do Grêmio Ainda Bruno Henrique Fez a manobra Até Pedro Pedro dominou pela meia esquerda Atravessou a bola pela meia direita Luiz Araújo Dominou para a equipe do Flamengo Lá vem Araújo Bateu Gol Gol Do Flamengo Luiz Araújo De fora da área Bateu a bola Chapada no ângulo Do goleiro Cabral Rafael Cabral Não achou essa bola 1 a 0 Luiz Araújo Jogados 41 minutos No primeiro tempo Do meio da rua O Flamengo Achou o gol No Maracanã 1 para o Flamengo 0 para o Grêmio Jogando um balde de água fria Na cabeça do torcedor do Grêmio Porque o Tricolor Fazia um primeiro tempo bom No Maracanã Luiz Araújo Recebeu essa bola E do lado direito Foi avançando Avançando Os jogadores do Grêmio Deixaram ele Bateu A bola foi no fundo Da rede do goleiro Rafael Cabral O Flamengo Abre o placar No Maracanã Farid Eu vou dizer agora Falhou o goleiro do Grêmio Falhou Estava adiantado Estava adiantado Ele bateu bem na bola Bateu muito bem O Luiz Araújo Não é possível Perder para o Flamengo De novo O Grêmio fazendo um bom futebol Um bom primeiro tempo Primeiro tempo Absolutamente regular Aí acabei de falar Para o Sérgio Aí dá um espaço Goleiro adiantado Toma o gol Bola com o time O Grêmio namorando Tem pontuação No momento de zona Do rebaixamento Exatamente Não está ali Mas tem a pontuação É É terrível É terrível O que está acontecendo agora Num erro O Grêmio deu espaço O cara teve a chance De bater E o goleiro Estava dois passos Ah não Foi bateu bem na bola Verdade Bateu bem na bola Mas se tu está bem colocado No gol Tu não toma o gol Tenta por dentro A jogada agora O Galdino Tentou a infiltração Galdino Tocou a bola Entrada da área Vai chegando o Grêmio Bola com o Reinaldo Está no fundão Olha o gol de empate Levantamento Queima Pavão Ajeitou Vai sair o gol Pavão Bateu Tira de cabeça O jogador Luiz Araújo Fica para Davi Luiz Recua para Léo Pereira Dá um chutão Léo Pereira Vai na disputa Ele ganhou para o Grêmio Ficou agora no meio do caminho Rodrigo Eli É perigo Ló vem Flamengo Dois contra dois Bola com o Lohan Rolou para Bruno Henrique É perigo Entrou na área Cortou para o pé direito Caiu É penalti Penalidade máxima Cometida por Walter Kahneman Vamos ver né Kahneman dizendo que ele pulou O pênalti O juiz não teve Nenhuma dúvida Em marcar para o Flamengo Exatamente Em cima do Bruno Henrique Agora o contra-ataque Do time do Flamengo Olha os jogadores do Grêmio Toca no juiz Exatamente Kahneman segue reclamando Muito ali Do árbitro Luiz Flávio de Oliveira E a jogada no contra-ataque Olha o drible que levou ali O Rodrigo Eli Foi sacanagem No contra-ataque O Lohan Deu o não O jogador Bruno Henrique Foi nada 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 Estão brincando Se derem esse pênalti Pulou né Pulou Que isso cara É O mínimo amarelo Por cavar Não foi pênalti Porra Se derem esse pênalti Quedê o VAR Não De novo não De novo não vão fazer isso Com o Grêmio Não foi pênalti Não foi pênalti O cara pula Pula como um grilo O Bruno Henrique Chega na frente do Kahneman E dá um pulo Tira Não foi pênalti Vão sacanear o Grêmio Não Ah vai no VAR Porra Felizmente VAR Tu existe VAR Tu não é fictício VAR Vamos ver agora a decisão dele Mas ele pulou Eu tô louco cara Eu tô cego Vamos dar os óculos Balena Brincadeira comigo É vai ser agora O árbitro Luiz Slavio de Oliveira Está indo ao VAR Revisar o lance Tem que dar um amarelo pra ele Por simular É Maninho O que é isso Mas o que é isso cara Não foi pênalti É ele vai tirar Ele vai tirar Vai ter que dar um amarelo Isso isso Segue em análise ali O árbitro Luiz Slavio de Oliveira Agora olhou Está voltando Vamos ver a decisão Do árbitro Luiz Slavio Ele marca ali Não foi nada Caiu o amarelo Vamos ver se vai dar amarelo Ali para o Isso aí Os jogadores do Grêmio pedindo cartão Ali para o Bruno Henrique Vamos ficar bem atentos O Kahneman tem que ficar atento Né Farid Tem Sempre tem problema com esse Luiz Flavio Sempre tem E ele está com dois amarelos Não vai levar o amarelo o Bruno Henrique? Está errado Isso é simulação É ele não vai dar o cartão pelo jeito Não vai dar o cartão Mas tirou o pênalti Agora o passarinho flagrão Esse ali tomou um drible Olha Ali no nascedouro Nascedouro da Boa Da jogada Mas tomou ali um drible Que tu não vê na pelada É Vai para a bola Lohan Levantamento Bola para a área No travessão Davi Luiz Foi de cabeça E mandou no travessão Passarinho Que isso É O cruzamento na cabeça Do jogador Davi Luiz Que vinha de trás Deu um testaço De frente A bola bateu na trave Era o Doide Marcando o Davi Luiz Aí não tem como Aí não tem como O Davi Luiz conseguiu Fazer o cabeceio Por pouco O Grêmio não toma o segundo No Maracanã Não aguento perder mais O Flamengo E a bola Bateu por último em quem? No Galdino Que tocou para fora Tocou no escanteio Está dando escanteio Está dando escanteio Para o time do Flamengo Fazer a cobrança Lado esquerdo De ataque da equipe Rubro Negra 18 minutos e 50 O Flamengo Vai vencendo 1 a 0 Segundo tempo No Maracanã Mais uma mexida Faria Olha As alternativas Tem que mexer O Grêmio tem que Quem mais no banco Passarinho Vamos lá O banco do Grêmio Ainda tem o Natan Pescador Edenilson Carbajo Duqueiroz Ronald Mike Natan Jeromel Gustavo Martins Fábio Caíques É botar o Edenilson Esse escanteio Cobrado pelo Flamengo Bola perigosa Bateu no Dodi Giro no Pedro Pela linha de fundo Perde a chance O Pedro Quase na pequena área O bate e rebate Essa bola sobrou Para o Pedro A bola bateu No Dodi Sobrou para o Pedro De virada Ele tentou bater E olha Estava pertinho Da pequena área Foi chance desperdiçada E pelo Pedro Por pouco o Flamengo Não faz o segundo gol No Maracanã Essa saída de bola Não estou gostando É, não estou gostando Bola com o João Pedro Vai embora o time do Grêmio Renato Manda o João Pedro Disparar para o ataque Olha o Natan Fernandes Entrando pela esquerda Bola com o João Pedro Toca logo no Natan Cristaldo Ficou a bola JP Galvão Para Dodi Dodi para Natan Natan está na grande área Lá vai ele Ajeitou Bate para o gol Explode na zaga do Flamengo Tira Gerson No carrinho Uma pena, hein Bola com o Pedro O Pedro já fez a inversão Para a esquerda Vem a resposta do Flamengo Com o Bruno Henrique Partindo em velocidade Lá vem o Bruno Henrique Está no bico na grande área Costurou Puxou para o meio E se jogou Cadê o amarelo Para ele Seu juiz Impressionante isso Não dá a segunda Do Bruno É a segunda Tem razão aí O Farid Já teve o lance Do pênalti Que não valeu Ele deu aquele pulinho E agora Esse lance aí Que ele novamente Se jogou A bola está com o time Do Grêmio Pela direita Lá vem o time do Grêmio Bola dominada Pelo João Pedro João Pedro recuou Recuou a bola João Pedro João Pedro para Franco Cristaldo Pela meia direita Tem a bola O time do Grêmio Abertura para João Pedro João Pedro tem a posse de bola Lá vai João Pedro Vem pela meia direita Distribuiu o jogo Para o Reinaldo Reinaldo para Natan Fernandes Bola com Natan Partiu para cima do Wesley Lá vai Natan Ainda ele Saiu do Wesley Quem sabe bate para o gol Agora garoto Congestionou o caminho Entregou para PP Entrada da área Meia direita Levantamento Bola para a área Agarra Rossi lá em cima É o cruzamento do PP Foi no segundo pau Buscando João Pedro Galvão Acabou se antecipando O goleiro Rossi Vem contra-taque Olha o Flamengo Chegando Bola metida para Pedro Tá na meia lua Ajeitou É perigo Fica Araújo O bateu colocado É gol Gol Do Flamengo Luiz Araújo De novo Recebeu dentro Da grande área Tudo de pé em pé Caiu no pé bom Botou colocadinho No canto do Rafael Cabral Flamengo Dois Grito Zero É Quando chegamos A marca dos Vinte e um minutos Do segundo tempo Araújo Entrou para marcar Dois gols E o Flamengo Vai ganhando do Grêmio É Se de um lado Não está resolvendo Não tem qualidade Do outro A qualidade sobra A bola ficou com O Luiz Araújo Ele bateu Com a perna esquerda Depois de um belo Passe do Pedro Que não tinha impedimento Estava em condição legal O Flamengo Está fazendo Dois a zero Segundo de Luiz Araújo Farid É lamentável Eu vou dizer uma coisa O Luiz Araújo O Luiz Araújo bateu Uma bola Olha Eu não sei se não era Defensável de novo Mas também Eu não estou mais Preocupado com isso Estou preocupado com o Guilherme Para tomar uma goleada Daqui a pouco O Guilherme vai se abrir Em desespero Agora toma três Toma quatro É um horror E cara De novo Flamengo De novo Rubro Negro De novo Com facilidade De novo Chegando E já tinha chegado Já tinha bola no travessão E o Pedro já tinha perdido Embaixo do gol E aí agora Impiedosamente O Flamengo faz dois a zero Falar o que agora Pô Cara É muita irritação Porque não se vê assim Olha Que que o Grêmio Cara A tabela do Campeonato Brasileiro Ela suga A tabela do Campeonato Brasileiro Suga E eu nem quero continuar falando Sobre tabela Agora Na área Reinaldo Não tem ângulo Bateu Cruzado Reinaldo Pô Era do Natan Pescador Mandar essa bola Uma paulada pro gol É claro Gol do Palmeiras Do Palmeiras Palmeiras Gol do Palmeiras Piqueires Um pro Palmeiras Zero pro Vasco E isso São 27 Ah não 27 É Bom Esse canteio Pro time do Grêmio Olha o cara Bola a cabeça O desvio D.D. Nilson Gol Do Grêmio Bola pra área O primeiro Um desvio Edenil Centrou Pra completar Pra rede Desconto Grêmio No Maracanã 50 minutos e meio Como eu disse Meus amigos Esse Farid É sensacional Pra quem ainda Não conhece O canal do Farid Já dá uma passadinha Lá Vale a pena E é claro Já se inscreve Lá pra ajudar O gremista Farid Que faz um ótimo Trabalho E ele ficou Muito puto Por perder Mais uma vez Para o Flamengo Mas só que Porra O Flamengo Me assustou Em algumas Partes ali Do jogo Porra O Bruno Henrique Minha gente Pelo amor de Deus Vocês sabem Que eu não gosto De passar pano Em porra De jogador Não Mas esse Bruno Henrique Tá morto O cara Tá morto Não consegue fazer Porra Nenhuma Em campo Porra É uma baita Da sacanagem Eu espero Eu espero Que ele venha Ainda fazer Um bom futebol Né O Bruno Henrique Querendo ou não Ele ajudou muito A nação Robo Negra Ajudou muito O Flamengo E Porra O cara tem que voltar Aquele futebol Né Que a gente conhece Tá certo Fez muitas cirurgias Aí Vai ser difícil Ver aquele Bruno Henrique Novamente Né Aquela velocidade Mas porra O cara hoje Não jogou bem Não jogou bem Mesmo E Graças a Deus O Luiz Araújo Aí fez Aqueles gols Né E porra Levou essa vitória Do Flamengo Aí Uma vitória Importantíssima No Maracanã Mas aí O que você achou Da atuação do Megão Já comenta aqui embaixo Deixa o teu comentário E é claro Já se inscreve no canal Já deixa aquele teu like E ativa o sininho De notificações Pra vocês Não perderem nada Aqui neste canal Beleza Um forte abraço E até o próximo vídeo Saudações Rubro-negras E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo